Você me vê chorar, sorrindo Sei tudo que eu amo, é capaz de me dar Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri, o importante é que eu sonhei, eu morri Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar Momentos que eu já me esqueci Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui Mas eu estou aqui vivendo esse momento De frente pra você E as emoções se defender Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar E a fé que me faz, de besta que me faz Se chorei ou se sorri, o importante é que eu sonhei, eu morri Se chorei ou se sorri, o importante é que eu sonhei, eu morri Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar